Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de TFT pra vocês, vocês estão gostando bastante dessa sériezinha que a gente tá fazendo Rumo ao Diamante e nesse vídeo aqui especial ficou muito legal, o Aphelios carregou esse jogo nas costas, literalmente, vocês vão ver no final do vídeo Tô muito feliz que vocês estão gostando desses vídeos, os comentários estão muito legais, cheios de dicas aí que eu tô utilizando bastante E cara, se você não é inscrito, se inscreve no canal, 90% das pessoas que andam assistindo meus vídeos não são inscritos Então assim, a gente é pequeno pra caramba ainda, então dá um help, se inscreve aí e bora pro vídeo, vamo Quando a tempestade surgir suas unidades O que é, o bagulho, a bênção que eu peguei Surgir suas unidades recebe um escudo de 15% da vida máxima deles e 8% de velocidade de ataque, caralho, deu bom Tá, aqui a gente tem que emendar 5 Caralho, tá até agora voando a porra da copa Mano, a gente perder aqui é creme, viu Mas a gente não perde não Ah, aqui nós vai de Frejore, não tem mistério Aqui é Frejore na cabeça Tá com a bênção de Frejore Fazer Frejore pra tudo que é lado Pegar uma Seju Sei lá, vamo ver o que que vai fazer É, então, por que que tô usando essa Oriana, velho, é horrível Sei lá também, mas oi Esse cara tá level 6, é isso mesmo? Não, tá 4, que susto, velho Sei que como é chato bater em vazio, né, mano Porque Parece que tem, tipo Parece que o cara tá 2 levels acima de você, tá ligado É bizarro Mas Vencemos Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vamo buscar um top 1 agora pra gente voltar pro ouro Voltar pro ouro 1, né, no caso Aqui, mano Deve ser algum emanador aqui Vou pegar o arco, mano, se der pra pegar Não, dá pra seguir pra um... Ótimo, interessante Interessante A gente spica bem aqui, mano Dá pra gente puxar pra uns emanadores, tá ligado? A gente busca um Shen aqui, Shen pra linkar com a Poppy, fazer o bastião Tarik, que é emanador também E aí pega o... Dá até pra pegar o Maokai, viu Dá até pra fazer o Maokai, mano Maokai tanca pra caralho Ele não faz nada Ele é um saco de pancada, mano Mas é bom que ele é um saco de pancada que aguenta muita pancada, né E aqui, a gente tomou um, né Outblade aqui Por pouco, viu Foi bem por pouco, mano Ah, que merda, cara Foi só porque ele tá no 5 e eu tô no 4 Só pra gente tancar mais um pouco, mano Eu acho que dá pra pegar essa Pop 3, viu O Maokai dá pra pegar também Tipo assim, não precisava ter esse item aqui Porque a... Frejor já bate, né, mano Meio pai, é isso Já consegui o emblema de Frejor, né Seria o canal Pô, só porque eu falei da porra do Maokai Ele não tá tancando nem nada GG, GG, GG GG O DJ em dança é muito engraçado, cara Vai tomar no tanco, não Caraca, vai bem aqui também, tá Caraca, tá dando bastante dano agora Não tá curando menos e dando mais dano Quanto tempo vocês demoraram pra perceber que ela tem esse pad Eu demorei muito tempo pra perceber que ela tem esse pad Sei lá, camelo Enfim, né Vamos ao que interessa Nossa, nossa, peraí Tá, Tristana, não me interessa Emanador Não me interessa Será que é uma boa lançar isso, mano? Só que só a Poppy aguenta? Tipo, a gente pode meter um Gargolítica aqui Fazer ela tancar é tudo, tá ligado? Vou dar uma runa pra ele, mano Runa é bom Será que dá? Cara, vamos ver Ela só precisa tancar, mano Que nosso time vai dar dano Na teoria, né? Mas vamos ver na prática Dá bom, dá bom, dá muito bom Ai, tem mais um bicho ali GG, GG, GG GG Suave Se tem estratégia, eu não tenho, cara Não precisa receber mais a cada ponto, não Mano Mano, vou pegar esse aqui, velho Pra ganhar um itenzinho toda rodada, velho O GG, tá ligado? Recebe um oponente aleatório Olha isso, mano Muito broken, velho É isso Eu não vou usar a Soraka, mano Preciso pegar esse Maokai no final da partida, mano Esse Maokai do cara tá chato Ainda bem que a gente foi pro 6, ó Aqui do Secret ia tomar um salve, mano A gente vai tomar um salve, eu acho Ó, tamo batendo Tamo batendo Batendo Mata o caçadinho que existe o mundo Existe o mundo Ganhamos, ganhamos, ganhamos Vamos, caralho Vamos, caralho É isso É isso, mano É isso Se manter no topo Os caras se Se perder lá Olha aí Nossa, mas daí fez tudo aqui Show de bola 50 de gold Destacado Vamos xeretar os outros ruim Esse aqui vai perder lá Já já vai poder me dar a opção De pegar um gin 3, viu Só ele tá fazendo gin, aparentemente Ah, não O líder também tá fazendo gin Nossa, meu Maokai tá muito Fraquinho, velho O topo tá aguentando o que dá, mano A gente ganha aqui, viu A gente ganha suave A gente ganha suave Bela vitória Bela vitória Dá pra 60 de gold Será que ele tá destacado também Olha aí, você ganhou bem na hora do carrossel, né, mano Eu precisava da Seju Deixa aí a Seju Não vai deixar, né Que ela tá de bowl, velho Muito forte Ah, pegaram também a Alessandra, mano Mas que caralhozinho, mano Porra Mano de carente, cara Mas eu vou pegar esse Tarik, tá ligado Por no lugar do Maokai Vai trancar mais E o cara queria Dormiu, filho Dormiu Dormiu na play, ó, parceira Porra É foda, né Não tem jeito Não vai ter que trocar Aceitar Que é isso Dá pra pegar uma Pop 3, velho Mano Não sei se compensa o Matas Gigantes Mais um Matas Gigantes Cara, pior que compensa, velho Agora é o Maokai 2 já ficou mais vivo Vai cair, família Let's go Perfeito Perfeito Boa, caralho Vamos amassando Mano, se a gente lançar um Um Atchan no lugar do Jin, tá ligado De mira letal Vamos passar de nível Boa, caralho Paria que é bom ou não é, né? Caralho! Desgraça, mano. Que bicho forte, mano. Vai tomar no cu. Quase. Ai! Que coisa que eu faço merda. Que a gente pôr... Na verdade é pôr o... Porque a gente bate o Targon, mano. Ahn... Não, não gosto disso. Também não gosto disso. Recebo um tom das características, uma bigorna. Esse aqui pra fechar o time, velho. Eu paro de bater, manador, mano. Que coisa que eu faço merda. E eu, ó... O que eu faço merda? A gente bateu em pôr o tempo. Assim, eu vou... Toa outra. Que coisa que eu faço merda. E aí, você pode pegar o tempo, mas eu vou... 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 Spike come, spike come Spike come, porra Uh Cara, aqui é possível ir pra uma Ashe, mano Uma Ashe 2, mano Não tá vindo uma Ashe 2, né Ah, eu não queria gastar esse dinheiro, mano Ah, isso pra acabar Ah Meu Deus, mano Ninguém mata o cara, velho Porra, é essa, mano Não, vai morrer, vai morrer Não é possível, não é possível que ele vai fazer Não, ele não faz assim um V9, né Foda-se ainda Ah, eu não comprei esse jogo aí Caralho Tá, tá, tá Nossa Ah, eu só sou do lixo, velho Mas quando vem a Pop 3, hein, mano Essa Pop 3 vai ficar forte com esses itens aí, mano Mas vale guardar dinheiro pra ir pro 8, mano A gente tá com muita vida Sério Não precisa mais roletar não, mano Aqui dá pra ir pro 9 nessa partida, hein 15% de vida Inimigos também ficam atordoados Aposto que seja como pra ela Onde que o Aphelios bateu? Bateu bem? Bateu, né Ele bate mais que o North Chan Porque ele não para de bater North Chan é bom, mas Vamos nerfar o North Chan Eu prefiro o Aphelios aqui, mano Ainda dá pra pôr uma... Dá pra pôr uma guinça nele, hein Pegar um bastão, pôr uma guinça Aí fica GG, velho Caralho, esse cara tá grande, hein, mano Mas é por pouco também Olha a vida de todo mundo Essa merda, cara Ai, que... Mostra Olha a vida desse horroroso, mano Mano, não é possível Não aparecer essa pop, tá ligado Põe essa merda aqui nele Vai, eu nunca usei isso aqui Vamos usar essa merda também Foda-se Vai, usa esse item aí Ela tá ganhando CP, vai Vai lá que merda esse item faz Ele não erra ataque Então é isso Não erra ataque Essa frontline tá bem forte Tá bem tanque, mano Olha isso Muito forte O Shen é... Mano, o Shen é bizarro, cara Buscar o top 1, vai Buscar o top 1, familiar Sei que eu não deveria roletar, mano Mas eu quero muito essa pop Não é possível, velho Tem alguém jogando de pop aqui? Ninguém tá jogando de pop Cadê a porra da pop? Caralho, esse cara aqui tá... Mano, não tem pop, velho Que doidão Vamos ver, vamos ver Essa karma dele tá enorme, velho Rise também Uma Ashe 2 também, mano A gente ganha aqui Opa Fazedor Um V9 do Aphelios Vamos, Aphelios Excelente, mano Excelente Tá muito troll Essa Ashe 1 estrela aqui, velho Ela tá, tipo, literalmente Não fazendo nada Nada Ela tá dando mil de dano Entendeu? Se ela tivesse... Ela não aparece, mano Não vem Ashe Não vem Tristana Ele vai pegar Galho 3, ó Galho 3 Vai ficar chato de matar, velho Mano Cara, o time desse cara Tá bem chato, velho A gente perde só por causa do... Não, a gente ganha, a gente ganha A gente ganha Pariou Venha me entrega a POP, Rito Gomes Entregue a POP imediatamente Bastião Preciso do bagulho Bastião Bastião, Bastião, Bastião Não, não, não Beleza, beleza Beleza, beleza Quatro, Bastião, velho Muito good, muito good A gente pega mais shield agora Beleza Não vai entregar a POP, né Eu não vou roletar, não vou roletar Não vou roletar Bom, POP 3 garantido Nossa, mano Esse cara spikou, viu Esse cara spikou pra caralho, mano Nossa, nós perdemos feio aqui, viu Cara, é que é muita cura, mano O cara tem duas soracas Duas estrelas, velho É muita cura, mano Tá faltando dano Tá faltando dano, tá ligado Tá faltando dano É, faltando dano que a Ashe não tá Não tá legal, né Essa Ashe aqui, cara Nossa, o cara pegou barão, mano Aí, aqui nós não ganhamos nem Ficou dano Matar esse caçadinho bem rápido Dá, velho Não, não dá, não dá, não dá G, 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 G Caralho, todo mundo spikou, mano O Afelius tá tentando NT, Afelius, NT NT, NT Nem tentamos Ah, eu não sei, mano O jogo não quer me dar pop, tá ligado Não quer, mano Deixa eu ver um bagulho Quanto que é com a sua pele Tá batendo? Bem pouco, né, mano Troca uma pop aí, vai Ah, meu Deus Isso aqui É isso, é isso aqui, mano Os caras não querem me dar A Ashe 2 não aparece Nem a pop 3, velho Bizarro isso, mano A gente ia tancar bastante Com a pop 3, mano Ia escalar bem, velho Mas tá complicado, né Não tá entendendo nada, velho A gente não ganha nesse cara Porque é muito dano mágico O meu time não tem Muita defesa de dano mágico Nossa, aqui é top 3, velho Se bobear, top 4, mano Porque esse cara aqui Não para de ganhar, mano Mano, não vem a pop, velho Não existe isso, mano Ae, caralho Até que enfim, desgraça Pelo amor de Deus Não vai adiantar nada Tá ligado Mas Só de raiva mesmo Eu queria muito pegar, cara Que bagulho chato De não conseguir Sabe? Falta dano no time, mano Tá vendo? A gente tá tancando pra caralho Ali na frente, ó Mas aí falta dano Segurou bem, ó Mas aí não tem dano pra matar Aí não dá, né Esse raiz aí Eu não sei se ele tá batendo Se ele não tá batendo Não sei, velho Pra mim não tá batendo bosta nenhuma 2 mil, velho Merda, mano Por esse aqui, mano Se foda, tio Beleza 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 Beleza, vamos ver Afélio os 3 Vamos ver se ele vai carregar nós aqui A gente tá segurando bem, mano A gente tá tancando Tá tancando legal Ali na frente, mano Nossa Olha o Afelius Me Meu Deus É isso GG Uh 13k e 700 Maluco Afelius Te amo Carregando nós Nossa Era isso que faltava, mano Tá maluco Cara, a hora que ele lutou ali no fundo Morreu uns 3 bonecos, mano Top 2 Top 2 Vamos, vamos, vamos Vamos querer Vamos querer Ahn Pegar isso aqui pra Ari Pra Ari É É Ari, né É isso Fechou o time GG GG É isso aqui É isso aqui Família Matar ou morrer Poucas ideia Tô muito ansioso Nesse finalzinho Eu acho que dá, hein Eu acho que dá O Rafa Pand Eu acho que o Afelius aqui Vamos poupar aqui, ó Pra nós ver Um, essa Ari 2 aí Não sei Vamos ver se o Afelius Lutar lá e matar ela direto Aí, Afelius Meu Deus Olha o Afelius Olha o Afelius Olha o Afelius Trabalhando, galera Olha o Afelius Trabalhando Sem tempo, irmão Que beleza, hein Que beleza Joinha É isso, time Vamos Deve ter apertado pra gravar aqui Com esse Afelius Coisa linda Se você gostou desse vídeo Se inscreve aí, cara Ajuda nós Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Obrigado.